Já estamos de volta e com esse apelo profundo a respeito do cuidado que devemos ter com o meio ambiente. E mais, nós acabamos de comemorar a semana junina, as festas juninas, que é um momento de reunião das famílias, de alegria, de fazer a fogueira, ensinar para as crianças esse ritual religioso. Pois é, agora o inverno traz para nós o aconchego, porque em verdade todo mundo faz um fogo na lareira, fogão a lenha, pinhão, à vontade, café quente, mate, bueno como tomo aqui. Enfim, é o Rio Grande de sempre, vivendo as estações bem definidas do ano. Vamos ouvir. Eu sou do Sul, do Elton Saldanha, com o Chiquito e o Grupo Bordoneio. Pé no Estrivo, com o Quevedo. E Fandango em Soledade, do João Luiz Correia, com ele e o Grupo Camperismo. Pé no Estrivo, com o Quevedo. E Fandango em Soledade, do João Luiz Correia, com ele e o Grupo Camperismo. Pé no Estrivo, com o Quevedo. E Fandango em Soledade, do João Luiz Correia, com ele e o Grupo Camperismo. A minha terra tem um céu azul, é só olhar em ver. Eu sou do Sul, é só olhar pra ver que eu sou do Sul, a minha terra tem um céu azul, é só olhar em ver. Fandango em Soledade, do João Luiz Correia, com ele e o Grupo Camperismo. Um dia partiu o pio, só foi, não me lembro o quanto. Fiquei bandido lá fora, era um bandido sem bando. Eu era um pé sem esfora, com a vida me atropelando. Saía e bebia um vinho, pra ver a vida voando. Devia pelo caminho perdido, me procurando. E não tem nada mais lindo, do que o amigo voltando. Por isso digo aos meus dias, escorrem pelo gargalo. Vou viver com o pé no estrivo, quando encontrar o meu cavalo. Vou viver com o pé no estrivo, quando encontrar o meu cavalo. Sismo e prozeio solito, quando uma gana me puxa. Uma saudade avoenga me atenta, se faz de bruxa. Mas só quem teve um cavalo, conhece vida gaúcho. Acerca a guarda no grão, algum com a briga de cola. Gaúcho não anda perto, se anda não se consola. E até a lembrança do porto, pereçam tanto passora. O porto era da fazenda, veio no mesmo só eu. Que passo a vida ensilhando cavalos que não são peço. E quando ganho um felício, lhes digo graças a Deus. Por isso digo aos meus dias, escorrem pelo gargalo. Vou viver com o pé no estrivo, quando encontrar o meu cavalo. Vou viver com o pé no estrivo, quando encontrar o meu cavalo. O patrão vendeu o potro, como quem me apaga um pulso. Pimpiou nunca de estar, senti saudade já um luxo. Anda um cavalo esta hora, com saudade de um gaúcho. Me deixem seguir buscando, por esses campinhos galos. Dormir em cima da encilha só, pra acordar com os galos. E eu estar cantando o rio grande só, pra esperar meu cavalo. Por isso digo aos meus dias, escorrem pelo gargalo. Vou viver com o pé no estrivo, quando encontrar o meu cavalo. Vou viver com o pé no estrivo, quando encontrar o meu cavalo. Vou viver com o pé no estrivo. Quando encontrar o meu cavalo. Quando encontrar o meu cavalo. Eu não entenda como eu, como eu. Eu não entenda como eu. Eu não entenendo como euOr. Fui por agora vivo, ele já era determinado pelostrial. E a moçada na fronteira do meu Rio Grande Pra dançar com essa escurinha no balanço da vaneira Vim lá de fora tapar no dejudearia Pra dançar com essa escurinha no balanço da vaneira O povo da vacaria se canteu Como é bonito, plantando lá pra fora Senhor de tininas, rola da gaúcha da chegando A mulherada são bonitas, são limões Já ficam todas em voz, a louca pra sair nessa E a mulherada são limões Já ficam todas em voz, a louca pra sair nessa Tem mulher, vela, fila, não me faceta Coloca dança no meio, com as velha roupas erra Vim lá de fora tapar no dejudearia Pra dançar com essa dor e no balanço da vaneira Vim lá de fora tapar no dejudearia Pra dançar com essa escurinha no balanço da vaneira O Shell Foreign final da vaneira Uma canção Riz Gonzaga e o Acなので A Soledade 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 Chegamos ao final do programa. De consciência tranquila, cabeça erguida, a Bruna e eu por ter cumprido com o nosso dever de levar aos lares gaúchos e aonde a nossa TV chegar a mensagem mais séria e profunda dos gaúchos. Através do canto, da música e da própria poesia, que isso é o que representa. O gaúcho é um canto triste que nasce e cresce aqui no sul. Campo aberto, céu azul e que campo fora persiste. Enquanto a Pampa existe no chão da terra da gente este lindo continente que nós chamamos Brasil chega aqui no seu perfil de ser, querer e amar. É o nosso jeito de falar dizendo não sem um tiro. Para finalizar o nosso muito obrigado Patrício pela tua atenção. Prometemos voltar no próximo domingo. Patrício, muito obrigado pela tua sintonia saúde, paz, alegria desejo sinceramente eu voltarei novamente se o patrão me permitir para educar e divertir. Buenos dias, minha gente. Cavalo, serraça, não vai galopar Cavalo, serraça, não vai galopar Levanta a poeira e não sai do lugar não vai galopar não vai galopar por conta peu 아 ó ó ó ó ó ó ó Tchau.